Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Vinci, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. São Paulo tem novo alvo para a meta Tricolor, substituto de Volpi, vamos ver, eu vou te contar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Hernan Crespo está de volta ao clube e estará à beira do gramado para a partida de amanhã, só que com desfalques. Fica até o final que eu vou te contar todos os detalhes. Vitor Bueno no Santos, a assessoria do jogador se manifesta sobre esse assunto. YouTube contra o direito de transmissão do Paulistão 2022, eu vou te contar todos os detalhes e o que isso nos beneficia. Fica até o final, não saia por nada, reunião com os árabes aconteceu na manhã desta segunda-feira, eu vou te contar todos os detalhes. Lucas Moura já tem seu futuro encaminhado e você vai saber aqui nesse vídeo. A partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal. Lembrando que existe um robô de vendas que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E você precisa apenas do seu celular ou computador e conexão à internet e duas horas de trabalho por dia. É uma ótima oportunidade para você que busca aí uma renda extra e uma renda aí bem simples de se fazer. Esse robô vai te ajudar muito, eu vou deixar o link com o cupom de desconto, 50% de desconto para você que clicar nesse link aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai ter 7 dias de garantia, suporte 24 horas por dia via WhatsApp, todo o passo a passo de como configurar e botar esse robô para funcionar com as melhores estratégias para venda na internet. Ótima oportunidade que você não pode perder se você quer fazer dinheiro aqui no YouTube, parar de ficar reclamando das coisas e botar para funcionar esse robô, beleza? Não perca tempo, link na descrição, 50% de desconto, roda a venda de touro e bora para as notícias. Como dissemos no vídeo de ontem, Hernan Crespo testou negativo nos testes de sábado, de domingo e também de hoje e está à disposição. Então vai comandar a equipe, estará à beira do gramado amanhã no Morumbi para a partida da volta da Copa do Brasil diante do 4 de julho. São Paulo que perdeu o jogo de ida e para passar de fase precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Vitória por qualquer placar de um gol de diferença para o São Paulo, a disputa será nos pênaltis, ok? Luan segue como desfalque, ele está com um edema na posterior da coxa esquerda, está fora da partida de amanhã também, assim como o Benito, Daniel Alves, que vocês já sabem aí, né? Liziero que está com a seleção olímpica e tal. Então são desfalques aí do São Paulo para essa partida. Segundo o Globosport.com, a provável escalação no São Paulo tem Thiago Volpe no gol, Bruno Alves, Miranda e Léo na zaga, Igor Vinícius, Shailon, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo, Reinaldo completando o meio de campo, Luciano e Rojas no ataque, podendo pintar o Éder aí como uma surpresa. Lembrando que o Arboleiras ataca a seleção equatoriana, também é outro desfalque, São Paulo aí com cinco desfalques para essa partida. O YouTube comprou o direito de transmissão do Paulistão 2022, olha só que novidade maravilhosa, né, nação? A plataforma vai transmitir 16 partidas, uma a cada rodada pela competição estadual. Eles já tinham comprado o direito de transmissão da Copa do Nordeste, por exemplo, nesse ano, né? A compra do Paulistão não é de forma exclusiva, vai continuar passando nos canais de TV aberta, de TV fechada e tal, mas na questão que se refere a streaming, é só o YouTube que vai transmitir em nenhuma outra plataforma, ok? A Federação Paulista de Futebol é quem será responsável pela produção das imagens para o YouTube nas transmissões e a ideia da Google é vender aí, arrecadar em vendas, muito mais em vendas com publicidade e também abastecer de conteúdo suas plataformas, né, incluindo canais de terceiros. Ou seja, nós do canal SPFC 100% e outros canais aí que fazem conteúdo poderão usar as imagens das transmissões que o YouTube vai fazer do Campeonato Paulista usarem seus próprios canais, seus respectivos canais. Então, eu vou poder aqui colocar lances da partida do São Paulo contra uma equipe aí que vai ser transmitida no YouTube na partida do São Paulo, eu vou poder trazer os lances aqui. Olha que maravilha isso, cara, muito bom! Isso vai incentivar muito mais pessoas a criar conteúdo. Se vocês gostaram, nação, então compartilhe para mais pessoas saberem disso. Nas últimas horas, o nome de Vitor Bueno foi especulado no Santos Futebol Clube, equipe da Baixada aí, comandada pelo Mr. Fernando Diniz. O site Sports News Mundo foi atrás aí para averiguar a situação real do que está se falando, né? A assessoria de Vitor Bueno diz que não houve nenhum contato do Santos referente à situação do meio atacante do São Paulo, tá? Não teve contato nenhum, as especulações acontecem. O São Paulo só vai liberar o Vitor Bueno quando fechar, quando concretizar, oficializar a contratação de um novo centroavante, de um novo nove. Hoje pela manhã aconteceu aquela reunião lá, promovida pela Câmara Árabe, né? A qual São Paulo fechou uma parceria, né? Esse é o primeiro passo para gerar novos negócios, parceiros e fãs do mundo árabe. Inclusive, essa entrevista, essa entrevista não, né? Essa reunião está disponível para você assistir lá no canal da Câmara Árabe, aqui mesmo no YouTube, beleza? Não foi fechado nenhum acordo, nenhuma ação foi fechada nesse primeiro momento, tá? Nenhum patrocínio ou algo do tipo. Mas foi dado o primeiro passo, né? Para uma futura parceria e um investimento futuro no Tricolor do Morumbi. A intenção era apresentar o São Paulo para as empresas árabes, para os investidores árabes aí. Esse é o início de um namoro aí, né? Do São Paulo, com empresas árabes, com investidores árabes, com pessoas ligadas lá fora. É o início de um namoro que pode terminar num belo casamento, num belo acordo, num belo investimento dos árabes aqui no São Paulo. Inclusive, foi cogitado ali por um dos árabes ali, para a comunicação de São Paulo começar a fazer posts com tradução árabe. Olha só, São Paulo fazer isso já larga na frente aí, e esse contato que o São Paulo já começou com as pessoas dessa Câmara Árabe aí, é um belo passo para um futuro promissor, um futuro brilhante do São Paulo. Isso eu digo financeiramente, pode pintar muita grana no São Paulo, aguardemos. Falando em árabes, tem meio de incotia partindo lá para aqueles lados da Arábia, gente, é isso mesmo. Lucas Moura pode estar a caminho das Arábias no verão europeu, é isso mesmo. O Al-Hilal é o principal interessado no meio atacante brasileiro. O técnico Leonardo Jardim gosta muito do Lucas Moura, isso desde o tempo que o Lucas Moura era do PSG, e o Leonardo Jardim era técnico do Mônaco, da França. E ele pede a contratação de Lucas Moura para os dirigentes do Al-Hilal, tá? Outro interessado é o Al-Nasser, que já conta com os brasileiros Maicon, o God of Zaga, né? Que era do São Paulo, Petros, e também o Anderson Talisca. Lucas Moura tem contrato com o Tottenham na Inglaterra até 2024, mas ele está meio sem espaço por lá e pode buscar novos ares, e quem sabe seja aí lá para o lado dos Emirados Árabes, tá? Lucas ainda já disse que tem plano de voltar ao São Paulo, mas isso um pouco mais para frente, depois do seu vínculo do Tottenham, ou quando ele completasse 10 anos de Europa. Mas será que antes de vir para o São Paulo ele vai dar uma passada lá nas Arábia, nos Emirados, ganhar dinheiro, né? Muita grana por lá? Deve acontecer isso. Bom, como eu disse no vídeo de ontem também, o São Paulo está no mercado em busca de um goleiro, um goleiro para ser o substituto de Volpi, mesmo o Volpi permanecendo aqui no São Paulo, o Volpi que não vai para o Monterrey do México, como pessoas aí estavam dizendo ou especulando, né? São Paulo está no mercado porque não vê o Perri como um substituto ideal para o Thiago Volpi, né? Não convenceu o Lucas Perri, não. Ivan da Ponte Preta, Santos Atlético Paranaense, o Felipe Alves do Fortaleza, Douglas Friedrich do Bahia, entre outros goleiros, já foram especulados no São Paulo. Os últimos dois que eu citei, inclusive, já foram descartados pela diretoria São Paulina. O Ivan da Ponte Preta é um caso à parte, pode ser que aconteça uma negociação, isso porque teve a sondagem, sim, a Ponte Preta tem alguns débitos com o Ivan, e isso pode facilitar uma possível, uma eventual negociação com o São Paulo, tá? Outra possibilidade que surgiu aí nas últimas horas foi o do goleiro Danilo Fernandes, que voltou recentemente de lesão nas costas, né? Ele que pertence ao Internacional de Porto Alegre, tem contrato até o final do ano com o Colorado, mas não estava tendo tantas oportunidades, muito por conta das recentes lesões, ele teve muitas lesões, e o Marcelo Lomba assumiu a titularidade no Inter e não sai mais, é um baita de um goleiro Marcelo Lomba, e eu acho que o São Paulo deveria ir atrás do Marcelo Lomba, embora eu ache muito difícil, né? Mas o Danilo Fernandes já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Ele que tem contato com o Inter até o final do ano. O São Paulo já sondou o Danilo Fernandes em outras oportunidades, inclusive em 2017 fez uma sondagem, mas o Danilo preferiu ficar no Internacional renovando seu contrato, né? Você aceitaria o Danilo Fernandes no São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que o São Paulo está no mercado, está em busca de goleiros, e nomes vão ser especulados, é normal, e a gente vai trazer, porque a especulação também é notícia, a gente tem que falar aqui para ter o compromisso com a verdade e falar se é verídico ou se não é verídico, se está acontecendo ou se não está acontecendo, a gente tem que esclarecer aqui, esse é o nosso papel. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreve no nosso canal por aí, se inscreve no canal para receber as notificações, forte abraço, até o próximo vídeo, e eu fui! E aí Obrigado.